Laurino Franco, para os mais íntimos, seu Deudico. Marido, pai, avô, bisavô, patriarca de uma família que só tem orgulho do homem simples que virou mestre. Aos 90 anos de idade, seu Deudico é mestre veleiro, um dos poucos no Maranhão. Fabrica velas e por mais de 40 anos comandou embarcações carregadas de mercadorias para os portos de São Luís. De todas as partes, vem pessoas de muito longe aqui procurando ele, porque todo mundo... Onde que mora seu Deudico? O nome próprio dele ninguém não sabe. Aí todo mundo vem aqui. Ah, é lá no Maiobão, assim, assim, vem aqui bater. Não tinha limite, era todo mundo, e ele levava barco para fora, para os estados, né? Era muito procurado ele. A vida dele é um sucesso, graças a Deus até hoje, agradeço muito a Deus. A arte de veleiro não veio dos livros, da faculdade, mas do dia a dia próximo às águas. Na terra natal, cidade de Cururupu, seu Deudico, ainda jovem, aprendeu a fabricar velas para barcos e catamarãs, observando os construtores navais da região. Nesse tempo a gente morava em Cururupu, né? E de lá ele já veio famoso desde lá, né? Ele era procurado, ia no estaleiro, né? Me lembro, eu era criança, né? Mas um pai, assim, muito brendado, assim, na profissão, né? E com isso, de cuidar da família, dos filhos, né? Não deixar faltar nada, né? Então, com isso, a gente se orgulha, porque o que ele faz, e só a gente vê, meu Deus, aquilo ali foi o nosso pai que fez, construiu, né? Com as mãos, então é uma grande alegria para os filhos, né? Mas os ventos lhe trouxeram para as águas de São Luís. Com a família, veio embora para a ilha, para atracar em um lugar especial. E para contar a história do Cedeu Deudico, a gente não poderia deixar de passar aqui, no Cais da Praia Grande, um local por onde um bom tempo ele trabalhou, fazendo viagens e ajudando a construir as embarcações que viajam, por exemplo, para Alcântara, Cururupu e outras cidades. É um dos lugares que o senhor mais gosta de estar? É. Nós gostos de estar, olhando quando vem, chegando, quando vai saindo, fica olhando. Aquela saudade de viajar, né? E a gente está aqui em cima de uma embarcação, que daqui a pouquinho viaja para Alcântara. O senhor ajudou a construir embarcações desse tipo? É. Como é que era a rotina, o dia a dia aqui no Cais da Praia Grande? Eu era aqui, fazendo... eu chegava, atracava. Tinha a embarcação, aí... Não empava o barco e dava uma volta e vinha para o barco, morava no barco. Era o mestre? Era o mestre. Mestre do barco. E hoje, voltando aqui, a emoção bate no coração? Bate no coração. Eu já viaja o tanto, o tempo que eu viajava. Me dá saudade. Pertinho dos amigos, de profissão, do mar e das embarcações, ele se sente em casa. Ele foi um dos nossos professores, né? Lá no curso do Estaleiro Escola, no curso de construção de embarcações artesanais maranhenses, né? Então, uma das partes das aulas era como tirar o ponto do tamanho da vela na embarcação e depois transferir para o chão para fazer a marcação na lona, marcar, cortar e fazer a costura e também instalar o aparelho vélico na embarcação. Então, tal que a gente pode também fazer, se tiver alguma varia no pano, a gente pode fazer uma safá para poder chegar no porto seguro para fazer a restaurada depois. Além de veleiro, seu Deudico também viajava trazendo e levando mercadorias. Ele lembra de um fato curioso. Comandou a embarcação que no século XX trouxe areia para a grande reforma de um imóvel histórico onde hoje fica a Casa do Maranhão, na Praia Grande. Deixava a mercadoria aqui, a tábua, vê aí, ó. Quando vinha de Berlim, vinha de Berlim, descarregava e a saía para pegar sal, para voltar novamente para lá. Isso que era o trabalho. Então, ia e vinha de bar. Ia e vinha de bar. Hoje, o mestre, quase centenário, repassa a sabedoria que adquiriu velejando. Seu Deudico é professor do Estaleiro Escola. Está aqui desde 2006, ano de fundação do espaço que preserva as tradições da construção naval no Maranhão. Ele foi convidado por nós para ser o mestre veleiro. Aquele que conhece profundamente a arte de talhar o pano, entralhar e fazer essa maravilha que deslumbra todo mundo. Porque é a coisa mais atraente na embarcação do Maranhão. É essa tradição das nossas velas coloridas, que são lindas. Isso é só no nosso litoral que tem. Aos alunos do Estaleiro, ela ensina como medir, cortar, fabricar velas para embarcações. Precisou fazer esse estase, eu vim. Esse aqui é o meu, aqui no Estaleiro. Vim para ali para ajeitar a vela, eu vim. Já ajeitei dessa aí, o pano grande, agora é o estáase. Estou mandando medir, marrar ali para medir. E agora eu levo para ali para botar embaixo, para marcar como vai ser cortado. O jovem curioso, que aprendeu a construir embarcações, virou mestre e exemplo para a vida dos novos velejadores. Aqui, ele é o comandante do conhecimento. Já me habilito a fazer uma vela de um barco, pelo que eu já aprendi com ele aqui. De outros cursos anteriores, que ele já veio dando aula aqui para a gente. Eu sempre estou do lado dele lá, aprendendo, vendo a forma de costurar, que ele faz tudo manual, entendeu? Bem pouco ele usa maquinário para costurar o tecido da vela, mas é manualmente. Porque esse é o original da vela, é feito tudo à mão mesmo, que fica mais resistente. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto